Boa noite meus irmãos, minhas irmãs, aqui é o Paulo da Pastoral da Sobriedade Grupo Som Milagre aqui da cidade de Barueri, vim aqui para dar uma testemunha, uma parte trágica da minha vida uma vida conturbadora, conturbada demais enfim, mas antes disso eu quero primeiramente, acima de tudo agradecer a Deus esse Deus maravilhoso que me colocou aqui por me dar essa nova chance de renascer, renascer eu fui uma pessoa que vivi para morrer hoje eu morri, morri para viver, porque hoje eu sou uma pessoa nova aquela pessoa destruída já foi embora, morreu hoje eu sou uma pessoa totalmente restaurada, graças a Deus posso dizer assim, eu não sei o meu futuro e só o que me interessa no futuro é a paz e alegria peço mais nada para Deus, só paz e alegria tenho uma família maravilhosa, uma netinha com 10 meses se Deus quiser não vai conhecer o amor bêbado como a filha que eu tenho, como a mãe dessa minha neta conheceu cara agressivo, ignorante, boca suja, podre, 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 podre por dentro falsas amizades que eu tive enfim, graças a Deus, Deus me deu mais essa oportunidade de vida que é minha neta, se Deus quiser fazer ela muito feliz muito feliz, enfim, eu comecei cedo nas drogas com 7 anos, experimentei minha primeira tragada num cigarro um cigarro forte na época não lembro a marca, também nem me interessa sei que eram aqueles cigarros mais fortes que tinha na época os mais baratos na frente dos meus pais, era uma coisa tão comum do ciquinho condenado, me deu uma tontura aos 12 anos, comecei a inalar o vapor da gasolina um frasquinho, um frasco que tinha um furo na tampa que era para jogar no carburador no carro e eu comecei a inalar a gasolina foi o meu primeiro contato com a alucinação depois eu fui evoluindo em ordem decrescente, evoluindo para baixo evoluindo para o fundo do abismo comecei a cheirar cola depois eu fui para a maconha e sempre bebendo álcool o álcool sempre fez parte da minha vida cigarro, comecei a fumar muito o cigarro, fumei bastante, cheguei a parar de fumar o cigarro só que quando eu voltei, eu voltei duplicado cheguei a dar um tempo de bebida quando eu voltei eu voltei com tudo eu não deveria ter parado porque a pior coisa da vida do ser humano é quando ele para com o vício e depois retorna ao vício ele vem sem controle e foi o que aconteceu na minha vida eu estava desgraçando a minha família desgraçando principalmente a minha vida e o meu caminho iluminado porque eu escurecia toda a luz que tinha na minha vida eu escurecia ela através dos vícios eu fui em um andarilho peguei as estradas lá fora caminhando sem destino aí eu tive contato com cacto com cogumelos chá de lírio que eram drogas naturais porém alucinantes e foi essa a minha vida foi indo, indo, indo e eu achando que eu estava progredindo eu estava regredindo que estava destruindo a minha vida poxa, eu sou feliz sou feliz sou feliz no momento certo eu já parei pra pensar poxa, porque eu não conheci essas entidades antes porque eu procurei tanto pra me salvar só que eu descobri no tempo certo que não é ninguém que cura a gente só Deus cura mas a gente tem que procurar a cura a gente tem que procurar a salvação somente a gente evitando a primeira dose primeira tragada primeira picada primeira cheirada enfim primeira qualquer coisa que desgraça a vida e esse grupo maravilhoso é o alicerce da minha vida eu poderia parar dar um tempo mas se eu não tiver algo pra me agarrar pra que sustente essa minha decisão essa minha sobriedade eu afundo de novo eu tenho certeza não quero comparar aqui minha vida pra vida pra vida de ninguém não quero criticar ninguém nem tão pouco não quero comparar dizendo que eu sou melhor eu sou pior eu acho até um cúmulo muitas pessoas aqui falam pra mim que nunca usou nem uma droga nem uma droga bebe que nem um condenado chega em casa briga com a mulher trai a mulher trai as famílias os filhos tem dinheiro pra beber uma cachaça mas não tem dinheiro pra comprar pizza pra levar a esposa pra já estar fora mas gasta uma fortuna em bebidas e drogas então eu cansei de conviver com pessoas assim mentirosas falsas pessoas do mal são pessoas que não precisam colocar um revólver na minha cabeça mas são pessoas destrutivas de uma maneira irreversível e foi assim minhas amizades jogo, baralho, bilhar dominó tudo era valendo sempre havia brigas gritaria quando a gente tem dinheiro no bolso a gente é o tal quando a gente tá duro o pessoal pisoteia humilha a gente e a gente é mais sem vergonha ainda de aceitar isso no outro dia tá dando risada das pesteiras que fez meu Deus do céu como eu era trouxa como eu era burro enfim hoje eu me sinto curado eu não sei dia de amanhã isso daí somente a Deus pertence mas eu sei com a ajuda desta casa de vocês meus irmãos que eu vou conseguir me manter firme nessa empreitada e doar essa parte ruim da minha vida pra que eu possa salvar muitas famílias ou até muitas vidas eu sei que existem muitas pessoas aí que querem parar de beber mas não procuram ajuda e o querer e o fazer uma coisa difícil porque você se manter na sobriedade pra quem acostumou naquela vida desgraçada não é fácil não é fácil precisamos dar um alicerce sim e é isso meu primeiro testemunho em vídeo me deu assim nossa forte vontade coração de fazer esse vídeo eu gosto de fazer eu quero transportar pra várias pessoas de que há cura pra tudo pra Deus nada é impossível então peça pra Deus peça mas não é só pedir você precisa ter força pra manter essa vontade esse querer não é só eu preciso eu quero eu vou conseguir é até um lado meio que egoísta eu vou conseguir mas é um lado verdadeiro eu posso tudo que eu quero na minha vida eu cansei de me matar se eu só quero vida só viver tenho uma netinha de 10 meses que não vai ver o vôo bêbado como minha filha viu não vou me soltear mais na minha esposa se amanhã depois o casamento não der certo isso é consequência da vida porque desgastou o amor não estou dizendo que meu amor desgastou pela minha esposa mas eu estou dizendo futuro mas estou aqui firme com as mãos de Deus apoiado em meu ombro me aconselhando me guiando para uma vida sem drogas e sem bebida meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe que Deus abençoe e que Deus abençoe e que Deus abençoe Obrigado.